Quanto negro abre essa gás Agora eu vou mostrar pra vocês o que sobrou do mês pra mostrar as compras certinho Eu confesso pra vocês que eu não fui ver antes de comprar o que tinha sobrado Senão eu não tinha comprado muita coisa que eu comprei Aqui ó, sobrou o orégão e ele já vem sobrando já faz um tempo já Porque é, já faz dois meses que a gente tem ele né amor Porque gente, dura muito, dura assim ó, um tempão Aqui gente, tem esse alho em pó aqui que já faz uns três meses que a gente tem ele E a gente tem um outro fechado também Acho que os dois foram comprados juntos Ah, é verdade, os dois foram comprados juntos, então tem três meses cada um deles E gente, olha só, ainda tem Então ainda dá o resto desse mês e um pouquinho do começo do outro, acredito eu E ainda tem um fechado do alho em pó Então ainda vai mais uns três meses Então só lá pro final do ano pra gente comprar outro Vale muito, muito a pena Ele é seis e pouco né Vidan Seis e pouco, sete e pouco, alguma coisa assim E aqui gente, é sal E eu coloco num vidrinho desses de alho em pó Porque a gente triturou ele Aqui tem um caldo de carne fechado E um outro aqui que tá um pouquinho mais da metade Tá mais ou menos aqui ó Tem todos os tabletes da metade mais dois Então tem bastante ainda Ainda tem aquele, essa daqui é aquele saco de cubos de gelo Inclusive eu vou mostrar pra vocês porque eu tenho um freezer Aqui tem uns sacos pra congelar Sobrou também, bastante Aqui tem natas pra culinária Sobrou um só Tem um ketchup fechado Que sobrou E gente, agora eu vou mostrar pra vocês Isso aqui ó, que sobrou Aqui gente, sobraram Dois, quatro, seis, sete quilos de arroz E mais um pouco E aqui tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze Quatorze latas de feijão Depois temos dois quilos de macarrão E mais esse daqui que com certeza deve dar mais de meio quilo Deve dar quase um quilo Se não dá um quilo, dá quase gente Então digamos que tem praticamente três quilos de macarrão Aqui também sobrou da vez do meu bolo A gente nunca mais usou Que foi o cacau em pó Aqui também sobrou do meu bolo Lá em junho Que a gente não usou E farinha Temos duas ainda Não testamos essa daqui Que eu falei da última vez que queria testar uma dessa E aqui temos quatro latinhas de atum Imposta Essas aqui são de óleo vegetal E essa daqui é Natura E é isso, gente Fora o leite também que tá guardado ali Que sobrou um Acho que é coisa que a gente tem que pegar Ai, gente, ele é pesado, né? Então, ok Estou perdoada Tem um pack com seis E mais quatro Então seis, sete, oito, nove São dez Dez litros de leite E compramos mais seis Então temos dezesseis litros de leite Agora pro próximo mês E é isso Agora fiquem com as nossas compras Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu e Jonathan Fazemos para levar Todas as compras Lá pra cima Do apartamento A mediada Já deixem nos comentários aí Quanto vocês acham que deu O total dessa compra aqui Que no final eu vou contar pra vocês Então vamos lá Esse aqui é um mix de legumes Aqui tem um fardinho de leite A gente comprou só um dessa vez Porque ainda tem um fechado E um que eu recém abri Um refrigerante Aqui tem seis latas Dessas tonas aqui De quase três quilos Aqui temos Cinco quilos de arroz vaporizado Aqui tem uma peça de picanha Um quilo e oito gramas Aqui tem batatinha Pra fazer na air fryer Ela fica assim, redondinha Muito boa Essa aqui é a carne Que a gente comprou No mês passado também A vazia de boi A gente sempre compra E sempre mostra pra vocês Aqui as linguiçinhas Salsicha, né? Aqui chama salsicha É as linguiçinhas Que a gente sempre compra também Esse mês nós compramos Quatro pacotes Aqui tem frango Que é peito de frango Tem mais de dois quilos aqui Aqui é filetes de pescada Muito, muito, muito bom também Aqui tem seis tubos de maionese Porque às vezes a gente faz aquela torta E precisa de maionese Eu ainda não postei a receita dela Me cobrem lá no Instagram Aqui tem bolacha Que é pro Zion, ó Essas bolachinhas aqui Eu gosto de mandar uma Por dia, assim E tal Aqui tem farofa Ai, eu amo que lá naquele mercado Tem farofa, gente É muito bom Aqui, saco de lixo, ó Que a gente tava precisando De saco de lixo Aqui tem sagu Que eu tô viciada em fazer sagu Quem me segue lá no Instagram sabe Que eu já fiz duas vezes já Aqui tem sabonete Pra mim Que eu gosto desses em barra Pobre, né Acostumada com sabonete em barra Não consegue usar o normal Aqui tem pãozinho de queijo Vem 30 unidades Nesse pacotinho Achei bem bom Macarrão parafuso Que eu tava com saudade Um achocolatadinho Pro Zion Pra levar lá pra casa da ama Aqui tem um cominho Em pó Que esse mês a gente não comprou O alho em pó Porque ainda tem Aqui, ó, gente Tem essas Natilhas de chocolate e biscoito Tipo uma tarta de bolachinha Acredito eu Esse aqui eu tava doida Pra provar Mas eu não tinha visto Que o jantar tinha tego Até chegar no caixa Que é o creme brulé Ai, nunca comi Tô doida pra comer Se for ruim Vai ser decepcionante Aqui, gente Tem atum Em óleo Pegamos 5 latinhas E aqui tem os Miosos, né Noodles De carne De frango E eu peguei esse aqui De camarão Pra me experimentar Aqui, ó Temos Iogurte Eu gosto do Em pedaços Do que o aroma Porque Parece que ele é mais gostoso Sabe? O outro é Sei lá Sem graça Peguei de frutas 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 silvestres E de morango Pro Zion Aqui um da NET Pro meu neném Jonathan Aqui tem gelatina De ananás Que é abacaxi Aqui de morango Peguei este Potam aqui Também de Salsicha Pra gente fazer Cachorrão Aqui tem ketchup Mostarda Aqui desse lado Tem Essas bolachinhas Aqui Que também é pra usar Levar lá pra tia Ingrid E aqui Os extratos De tomate Que é As polpas, né Polpas de tomate E é isso Gente Essa compra Aqui Ah, peraí Tem mais uma coisa Que o Jonathan Lembrou aqui, ó O sabão em pó Ele rende 92 Lavagens E ele tem Quase 5 quilos Ó 4,700 e pouco E é isso Aqui, gente Coloquem aí nos comentários Sem roubar Quanto que vocês acham Que deu essa compra Aqui tá a nota Do macro E aqui no final A nota é enorme E aqui no final Tem o valor Que é 189,92 E aqui Está A nota Do Continente Pra vocês verem E nessa compra aqui A gente acumulou 5 euros, tá De desconto Então aqui, ó 63,93 Foi o valor Da compra normal Porém A gente acumulou No nosso cartão Continente 5 euros Então, no caso A gente teve um desconto De 5 euros A gente paga nessa E na próxima compra A gente vai ter Esse descontinho aqui Tá sempre bom Então é isso, gente Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar O teu like Te inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber mais notificações De vídeos novos Né, filho? Um beijo Um abraço Fui! É isso Agora eu tava editando Aqui o vídeo, gente E lembrei Que não tinha Ali A despedida, né? Deixa eu vir gravar Rapidinho Colocar no vídeo E espero muito Que vocês tenham gostado, né? Não esquece de deixar Um comentário aqui embaixo E se tu chegou Até aqui Deixa compras Nos comentários Pra eu saber Que tu assistiu Até o final, né? Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau!